Galera, vamos aí, vamos dar uma atençãozinha, uma coisa simples, né? Mas às vezes ajuda, a gente veio aqui pra passar um scanner, né? Tá acesa a luz de diagnóstico desse Renault Sandero, tá? É um Renault Sandero, 2013, mas também é Fluence, dá pra utilizar no Fluence essa dica, utiliza em vários veículos dessa linha aqui, tá bom? E também de outras linhas, outras montadoras também utilizam o mesmo estilo. Galera, vamos lá, ó. Aqui é onde geralmente a gente coloca a tomada OBD de scanner, certo? Já vi muito veículo aqui, já vi muito veículo aqui na lateral, já vi muito aqui, já vi muitos por aqui. E também, já vi muitos aqui nessa tampinha, tá bom? Nessa tampinha aqui, aqui em uma outra escotilha atrás, já vi aqui por baixo, muita gente já viu, né? Esse daqui, galera, esse daqui os caras simplesmente renovaram, né? Olha onde eles têm que ter um mata-cuidado com as coisas dos clientes, pra não ter nenhum tipo de problema com os clientes depois. Fala que você tava variando o carro dele, entendeu? Olha onde ela tá, galera. Ó, pô, tá? Então, abre a tampinha, a escotilha, tá? Você puxa ela aqui e faz o seu teste. Vou puxar ela aqui com cuidado, mas agora você já sabe onde ela tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Porque o acesso aí, ela tem as bijuterias da mulher aqui. Tá horrível. Bom, galera, tá aqui, tá? Essa escotilha, ó, bem aí, tá bom? Fica atrás do porta-luvas. Eu vou abrir ali com cuidado que tem coisas pessoais. Fica atrás do porta-luva. E é isso. Essa é a dica aí pro redorçaneiro. Valeu?